Fala galera, tudo bem? Então, apresentou aqui o nosso campeão aí de ano, Semil, foi campeão agora recente do DJJ Store, da luta casada e fera brava, pedi ele aí pra poder fazer uma posição pra gente aí. Espero que goste. Quer falar alguma coisa? É isso galera, vamos lá pra posição aqui na passagem aqui, ó. Eu faço muito, ó. Eu costumo dizer que ela é dupla, a passagem é dupla. Vai pra cá. Então eu tô aqui, ó. Às vezes esse cara tá marcando aqui na tela aqui, eu marco essa perna pra mim, boto no meu peito, o joelho dele aqui, ó. Começo com a minha porta da calça ou a faixa. Eu faço com a porta da calça aqui, ó. Agora eu fecho o meu couturinho, pra minha perna e o joelho pra fora. Pau. Aí abraço a cabeça, vou pra montar. Isso vai depender também da reação do amigo. Se eu tô aqui, ó. Agora quando eu for quebrar aqui, ó. Ele vai pro joelho da perna pra lá. Quebra do joelho, 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 quebra do joelho. Espero que eu ajude vocês. Tô por lá. Essa passagem me ajuda muito. Obrigado aí. E você que não é inscrito, galera, se inscreva, ativa o seu sino e deixa seu like. Tamo junto. Os.